Oi gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre golpes e ciladas para serem evitados aqui em Nova York. Antes de a gente entrar no assunto do vídeo, queria me apresentar caso você tenha caído de gato nesse vídeo aqui. Meu nome é Laura Perucchi, eu moro aqui em Nova York, tenho esse canal onde eu dou dicas sobre a cidade, falo sobre passeios, coisas para fazer, onde comer, onde comprar, tudo que você precisa para planejar sua viagem. Eu também escrevo um blog sobre Nova York, lá tem posts diários sobre a cidade, tem inclusive relatos dos viajantes contando como foi a viagem deles para Nova York. Então, super sugiro que vocês usem esses dois canais para programar a viagem de vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveita e me segue lá porque eu posto dicas diárias da cidade também. Apesar de muita gente achar o contrário, não existe lugar perfeito no mundo. Pois é gente, sinto muito decepcionar vocês, mas Nova York não é uma cidade perfeita. Nova York tem muitos defeitos, muitas coisas erradas. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que vocês sabem, mas turista, a gente quando vai para algum lugar visitar, a gente se torna o turista daquele lugar, parece que tem uma coisa estampada na nossa testa dizendo loser, porque não é possível quantas pessoas tentam tirar vantagem de turista. Isso não somente em Nova York, mas em qualquer cidade turística do mundo existem espertinhos tentando tirar vantagem, aplicar golpes e fazer com que você caia nas maiores ciladas. Eu acho que o brasileiro é um povo muito ligado no geral, por conta das coisas que acontecem no Brasil, a gente é esperto. Só que parece que muitas vezes a gente baixa a guarda quando sai do Brasil, porque tem a falsa ilusão de que não vai ter problemas, a gente está de férias, não imagina que alguém vai aplicar um golpe em mim, não, isso é só coisa do Brasil. Isso não é verdade. E aí hoje eu estou aqui para falar de alguns dos principais golpes e ciladas que acontecem aqui, para você já ficar ligado e não deixar que isso aconteça na sua viagem também. O primeiro golpe, para vocês já ficarem ligados de cara, é relacionado a um dos monumentos mais importantes da cidade, se não o mais importante, que é a Estátua da Liberdade. Existe um barco que vai para a Estátua da Liberdade e desembarca lá na ilha, para você botar os pés da ilha da Estátua da Liberdade. Somente um barco. O site oficial vai estar aqui embaixo para vocês, para comprar o ingresso, caso vocês queiram ir até a ilha da Estátua da Liberdade. Ou então lá no Battery Park, que é onde saem todas as barcas, tem o Clinton Castle, que é lá dentro que tem o lugar para vocês comprar os ingressos, tá? Caso vocês vão comprar na hora, caso vocês não tenham comprado antecipado. Só que quando vocês chegam lá de metrô, em downtown, na área sul de Manhattan, tem muito espertinho lá, prontinho para aplicar o golpe. Por quê? Porque eles sabem identificar turista, né? Afinal de contas, naquela área só tem turista. Eles sabem que a maioria das pessoas que estão indo ali é para ir na Estátua da Liberdade. Então você vai sair do metrô, vai chegar no parque, já vai ter gente abordando e perguntando. Ah, vai na Estátua da Liberdade? Vai na Estátua da Liberdade? Gente, primeiro, não fale com essas pessoas, tá? Em primeiro lugar, você fala com estranhos? Não, né? Sua mãe te ensinou para não falar com estranhos. Então, não fale com estranhos. A partir do momento que você dá confiança, eles vão falar que não tem mais barco para a Estátua da Liberdade, que os ingressos acabaram e que é para vocês seguirem eles. Eles vão dar um golpe, eles vão botar vocês num barco que não desce na ilha da Estátua. Já teve leitores meus que caíram nesse golpe. O que vocês têm que fazer? Pesquisar para estar informado, para saber como as coisas funcionam, não para cair na lábia desse tipo de gente. Então, Estátua da Liberdade é só um site, é só um lugar para comprar ingresso. A mesma coisa acontece se você vai pegar o ferry grátis para ver a Estátua, que tem vídeo aqui no canal. Na frente da estação do ferry vai ter gente dizendo assim, Não, não pega, não dá para ver nada, não sei o que. Pesquisem, informem-se e saibam o que vocês querem e saibam como essas coisas funcionam para vocês não acreditarem nessas pessoas. Eu quero ver a Estátua da Liberdade, eu quero ir até a Ilha da Estátua da Liberdade, eu já li que eu compro ingresso aqui ou pela internet e pronto, não tem por que escutar essas pessoas na rua. Segundo golpe é relacionado ao metrocarr ou ao metrô, estações de metrô no geral. Aqui no canal tem uma série de vídeos sobre andar de metrô. Se você não viu, procura aí porque tem vários vídeos ensinando a comprar metrocarr, pegar metrô e tudo mais. E a gente até falou nesses vídeos, mas eu vou reforçar. Não aceite a ajuda de supostos funcionários da MTA, a empresa que controla o sistema de transporte aqui. Não aceite a ajuda dessas pessoas. Vai ter gente querendo passar o cartão para vocês, gente querendo comprar. Já vi todo tipo de golpe, tá? Saiba como comprar o seu cartão e compre. Os únicos funcionários que existem da MTA antes da catraca são os que ficam dentro do quiosque vendendo o metrocarr caso você não compre pela máquina, pela máquina automática. Do contrário, desconfie, não dê o seu dinheiro para ninguém, não dê o seu cartão para ninguém e não acredite em historinhas. Então, saiba como comprar, siga as regras e não tem como dar errado. Se a gente está falando de golpe e de ciladas, a gente não pode deixar de falar de onde? Da Times Square, esse lugar que vocês amam tanto. Mas enfim, gente, Times Square é outro reduto de turistas, né? É uma área completamente lotada de turistas. Os turistas adoram passar tempo ali. E na Times Square tem muitos cosplays. Acho que a gente pode falar em inglês. Quer dizer, personagens, pessoas fantasiadas de Mickey, de Minnie, de Minions, de Cowboy do Toy Story, de tudo que vocês possam imaginar. Eles estão ali, né? Ficam abordando os turistas para tirar foto e aí eles querem gorjetas. Essa situação ficou tão incontrolável que faz, acho, mais de um ano o prefeito delimitou uma área no chão, pintada de azul. Essas pessoas só podem ficar dentro dessa área. Elas não podem sair dali. Então, se você escolher tirar uma foto com essas pessoas, lembre-se que nada nessa vida, ou quase nada nessa vida, é de graça. Você tem sim que dar uma gorjeta para essas pessoas. Não pense que elas estão ali só para satisfazer os seus desejos, para tirar fotinhos bonitas para a sua viagem na Varca. Aliás, eu acho bem nada a ver tirar foto com esses personagens. Mas cada um faz o que quiser na sua viagem. Não esqueçam de pagar a gorjeta caso vocês queiram tirar foto. Caso vocês não queiram e vocês sejam abordados, é só não dar confiança. No, thank you very much. Continua andando e fim de papo. Falando em Times, já vou avisando. Ali não é o melhor lugar para comprar souvenirs, tá? Fujam na Times Square ali, os preços são muito caros. Na ponte do Brooklyn costumam ter vendedores ambulantes. Os preços dos souvenirs são muito bons ali. Em Chinatown também. Agora vamos falar sobre eletrônicos. Os brasileiros gostam muito de vir para cá, para os Estados Unidos, no geral, para comprar eletrônicos. Para comprar iPhone, para comprar câmera fotográfica, filmadora, computador, tablet, qualquer coisa. No Brasil a gente tem muito essa cultura da barganha, de tentar negociar, de achar um desconto. Estados Unidos é famoso por cupons de desconto e tudo mais. Mas assim, quando a gente fala em eletrônicos, não confiem em outra loja que não seja Best Buy ou a B&H Photo. Não caia nessas lojas sem nome que tem perto da Times, que vende tudo um pouco. Vende souvenir, vende câmera. Não caiam nisso, gente. Não existe desconto para iPhone, para GoPro, para essas coisas. Pesquisem na internet, pesquisem na Amazon, pesquisem no site da Best Buy, pesquisem no site da B&H. Mas, quando vocês decidirem ir nas lojas, verifique-se de que vocês vão apenas nessas lojas famosas, conhecidas. Porque essas lojas pequenas, eu já vi muita gente caindo em golpes. Porque tudo que é bom demais para ser verdade, provavelmente é bom demais para ser verdade. E já que a gente está falando em compras, vamos falar sobre outros produtos que também fazem muito sucesso. Perfumes e bolsas. Para comprar perfume em Nova York, vou deixar um post aqui embaixo com sugestões de lojas. Mas, já adianto, Sephora, Macy's, Saks, esse tipo de loja. Vocês não vão comprar perfume em Chinatown. Porque sim, aqueles perfumes são todos falsificados, gente. Tem uma série no Netflix, que eu não sei se tem no Brasil, eu acho que não tem, que se chama Scam City. E ele, no episódio de Nova York, o cara mostra esse esquema dos perfumes aqui. E é bizarro. Então, não compre, gente. Não compre, porque é o barato que sai caro aí, tá bom? Aproveitando o tópico, eu queria falar uma coisa para vocês. Em Chinatown e também nas ruas, vocês vão ver bolsas para vender. Agora, vamos só clarificar uma coisa, gente. Não existe réplica. Existe falsificação. Essas bolsas são fake, falsificações. Réplica é um nome bonitinho que as pessoas encontraram para que a consciência delas não ficasse tão pesada na hora delas comprarem esse tipo de produto. Mas, são falsificações, tá? Vamos ser sinceros nas nossas coisas. Se você quer comprar uma bolsa em Chinatown, uma bolsa na rua, não é réplica. É falsificação, tá? E tenha isso em mente, e isso também é crime, se for pego em flagrante da multa. Outro golpe, cuidado com alguns caras que estão pela cidade oferecendo CDs de graça. Eles vão empurrar o CD na sua mão e depois vão querer cobrar o preço, tá? Então, qualquer coisa que pareça muito suspeita, não tem que o continuar dando nem da confiança. Vamos falar também sobre aeroportos. Tem muito motorista esperando na hora de desembarque dos aeroportos. Todo mundo é falcatrua? Não, não é todo mundo que é falcatrua. Mas, o que eu sugiro? Você já sair do Brasil programado para saber como que você vai sair do aeroporto. Seja de Airtrain, seja de shuttle compartilhado, seja de Uber ou seja com trânsito particular. Contrata isso antes de sair do Brasil. O combinado não sai caro, gente. Já teve pessoas que simplesmente entram, não combinam o preço, chega no final, o cara cobra um absurdo de caro só para tirar vantagem. Não confiem também em motoristas que ficam na área de desembarque, na área dos táxis, dizendo que eles são Uber. O Uber a gente pede pelo aplicativo, sempre. Nunca pega Uber sem pedir pelo aplicativo. Os pad cabs também podem te dar dor de cabeça. Tem um pessoal que trabalha de bicicleta e aí atrás tem lugar para te sentar, tipo, tu vai sendo puxado para uma bicicleta. Isso aí também costuma gerar muito golpe nos turistas que não combinam o preço antes e chega no final da corrida, esses caras cobram uma facada e ainda ficam muito agressivos. Então, olha bem, tá? Porque sempre tem o preço desses pad cabs, combina antes. E na dúvida, vai caminhando ou pega um táxi ou pega um ônibus. Enfim, aluga uma bicicleta. Mas, de novo, o combinado não sai caro. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Não deixe de comentar aqui embaixo, caso vocês tenham algum outro golpe ou sei lá, que vocês acham que seja relevante e que as pessoas saibam aqui em Nova York. Eu não gostaria de ver ninguém, nenhum de vocês, caindo nesse tipo de golpe. Infelizmente, tá cheio de gente assim no mundo e nós precisamos ser prevenidos. Não deixe de se inscrever no canal, clicar em gostei e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai poder aproveitar essas dicas. E não esquece de me seguir no Instagram. Até a próxima!